O diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, Rodrigo Machado, esteve na Câmara Municipal de Piuí para apresentar o projeto Além dos Muros. Os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, autoridades e cidadãos de Piuí estiveram presentes para ouvir sobre o projeto da Polícia Penal de Minas Gerais. Durante o evento, foi proposta uma parceria com o Presídio Local para o Desenvolvimento do Programa, que tem como foco expor as parcerias de trabalho que podem ser firmadas junto ao sistema prisional e os benefícios da empregabilidade de mão de obra carcerária. O diretor do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, Rodrigo Machado, falou do objetivo de construir parcerias com entes públicos e privados para uma fábrica de concreto e disse que o projeto vai muito além disso. Esse trabalho aqui em Piuí vai ser um divisor de água, tanto para a nossa unidade quanto para a sociedade. Tivemos a oportunidade de fazer uma apresentação breve para o prefeito Paulo, para o vereador Zé Uelito e para o vereador Juno Boi, onde nós conseguimos traçar estratégias para poder fazer construções de galpões pensando na utilização da mão de obra carcerária, abalatando o custo e levando a acessibilidade à sociedade. Ou seja, nós temos condições de construir um galpão aqui para poder produzir artefatos de concreto, desde o bloco, bloquete, meio fio, manilhas e outros, numa escala muito grande. Tem uma unidade nossa hoje que produz mais de mil blocos dia. Outro projeto é o projeto Liberdade em Ciclo, que é a produção de absorventes e fraldas para a sociedade. Temos condições de produzir rouparias para a rede hospitalar. Então, são vários projetos. Essa unidade prisional, só nesse mês, ela produziu 507 quilos de hortaliças e doou para a sociedade. O que a gente vem buscando é a aproximação da polícia penal junto à sociedade. Hoje, se a gente tiver qualquer parceiro privado que queira instalar um galpão numa estrutura nossa, numa unidade de fabrico, a gente consegue liberar. Então, talvez vocês tenham aqui um parceiro que quer produzir metalão. Ele quer instalar um galpão, a mão de obra, ela custa menos 53% da mão de obra formal. Então, dá para a gente poder fazer essa inserção. O projeto com o município, ele se torna muito grande, porque é importante o interno devolver para a sociedade algo de bom. E teria redução de pena para esse interno, que irá trabalhar nesse galpão? Sim, sim. Na realidade, a cada três dias trabalhado, o interno tem um dia de remissão. Mas não é somente isso. Quando a gente coloca esse interno para trabalhar, a gente está pensando na educação. A gente está pensando na certificação, na qualificação, em preparar esse indivíduo para que ele possa retornar ao seio da sociedade com a qualificação. Esse é o fator mais importante. Ouvimos o vereador José Welton, que disse que querem que este projeto aconteça o mais breve possível. Vai ser um projeto muito bom. Espero que o pessoal aqui goste mesmo. E já vai começar a construir. Então está muito bom, está indo, quer dizer, o pontapé inicial é agora. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser.